Marcha para um novo amor Marcha Rancho de Luiz Mauro O autor interpreta com o seu conjunto Felicidade chegou ao sonho E a alegria que eu sempre sonhei Acabou de chegar Como a ternura de um novo sonho Meu coração já deixou de sofrer Já não sabe chorar Vou andando pelas ruas Vendo tudo tão bonito Tanta luz e tantas cores Tanto amor pro meu amor Vou seguindo caminhando Vendo a vida num sorriso Tudo, tudo é um paraíso Quando a gente tem amor Vou seguindo caminhando Vendo a vida num sorriso Tudo, tudo é um paraíso Quando a gente tem amor Felicidade chegou ao sonho Sou bem feliz Porque tenho um amor Vivo então a cantar Vem Luiz Mauro Vem Luiz Mauro Obrigado.